Embora o racismo seja crime inafiançável, ele ainda existe em todos os cantos. Recentemente, dois casos foram intensamente noticiados na imprensa esportiva, um envolvendo o jogador Tinga, do Cruzeiro, e outro, o árbitro Márcio Chagas da Silva. A Unicruz TV, parceira da Rede Prosa, rede de TVs universitárias associadas ao Comung, produziu uma reportagem para mostrar que o preconceito racial continua sendo um tabu a ser superado pela sociedade. Eu já sofri o preconceito, inclusive em fases distintas da vida. Quando criança, quando jovem, meus colegas de aula não queriam ficar perto de mim porque eu era o negrinho da turma. No quilombo dos palmares, como um pássaro que voou, tão liberto pelos ares. Não é aceitável nos dias de hoje tu ser tratado diferente, ou porque tu aprende a ser pobre, ou porque tu é preto. Em um tempo em que a cor deveria ser um detalhe e não faz a diferença, ainda encontramos inúmeras pessoas que sofrem preconceito, como o Denilson. O que marcou mais, assim, acho que foi uma vez que eu fui num comércio fazer uma compra e que alguém não queria me atender e ficou claro para mim que aquilo era porque tinha alguma coisa a ver com a raça, ou, sei lá, aparentava a ser pobre. Episódios como estes, vividos pelo comerciante, não estão restritos às pequenas cidades ou ao Estado e ao país. Infelizmente, os negros ainda pagam um preço muito alto pela cor. Exemplos repercutidos pela grande mídia não faltam. Parece que tem uns gritos estranhos aí quando o Tinga pega na bola. Na Europa a gente teve algumas manifestações de racismo, né? Imagens feitas com o celular mostram a vítima de racismo chorando. Segundo testemunhas, a agressora diz que não queria ser atendida pela funcionária porque ela é negra. O relatório da Secretaria de Promoção de Políticas da Igualdade Racial, divulgado em 2012, mostra que a violência contra o negro cresceu nos últimos anos, em específico contra a população de jovens negros. Proporcionalmente, morrem duas vezes e meia mais jovens negros do que brancos. Aqui no Rio Grande do Sul, esses números são liderados pelos municípios de Canoas e de Porto Alegre. No gráfico, é possível perceber que a proporção de homicídios de jovens desde 2002 sempre teve o conjunto de negros como o grupo mais vitimado. Apesar dos negros comporem pouco mais da metade da população brasileira, eles representam cerca de 75% dos casos de homicídio. Mas eu acredito que a coisa da discriminação, do racismo em si, ela é uma coisa que vem à tona nos momentos de ira, nos momentos de raiva, que tu quer afetar alguém. Então, eu acho que é bem fácil de vir à tona uma condição de racismo numa situação dessa. Essa socióloga explica que existe na sociedade um imaginário escravocrata, cujos resquícios estão ligados à abolição da escravatura. Esse imaginário coletivo da escravidão ainda permanece no nosso país. Nós temos uma dívida histórica com a população negra. E alguns historiadores, alguns pesquisadores com relação ao tema, dizem que existe um tripé chamado racismo, preconceito e discriminação. O que aconteceu? À época da discussão da abolição da escravatura, houve mais ou menos três grupos que discutiam a questão de como é que se daria a abolição da escravatura. Um grupo que pensava que o Estado deveria dar terra e trabalho, um grupo que pensava que a população negra deveria receber formação por parte do Estado brasileiro, e houve até um grupo que pensou que deveríamos devolver as pessoas da população negra para o continente africano. É preconceito mesmo, né? Tu não tem a ver com a questão cultural, né? Ah, mas quem sou eu se eu não tenho os mesmos direitos que o meu próximo tem? Do quê? Porque eu sou preto? E aí, gente, o próximo... E aí, gente, o próximo... E aí, gente, o próximo...